Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Começamos aí o vídeo diário. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos. Seja muito bem-vindo ao seu programa no Alvo. Começando pela decisão da taxa de juros brasileira, que sobe 1,5 pontos percentuais para 9,25% em decisão unânime. E acaba de sair que o Copom já antevê um ajuste na mesma magnitude de 1,5% para Selic na próxima reunião. Continuando, é apropriado que o ciclo de aperto avance significativamente em território contracionista. Copom cita aumento de projeções de inflação e risco de desancoragem em prazos mais longos. E o Copom fala que irá preservar sua estratégia até que consolide o processo de desinflação. Ou seja, já temos aí Selic acima de dois dígitos contratado, né? Contratado. Então aí na próxima reunião do Copom, nós temos aí 10,75% já contratado. Pois é. Para quem viu Selic a 2,25% há um ano atrás, né? Menos de um ano. Que doideira. Um pouco mais de um ano, aliás. Bom, vamos lá então. Pessoal, Ibovespa. Ibovespa fechou até que bem. Não fechou tão mal, não fechou tão bem. Alta de 0,5% no gráfico de 60 minutos. Tem que romper para cima aqui do 108,500 para animar. Para baixo. Fica feio se perder a mínima de hoje. Que aí seria esse movimento no gráfico de 60 minutos agudo aqui, né? Por enquanto, o mercado fechou hoje no compasso de espera do Copom, acredito eu, né? E mais uma aí, ó. Copom. Cenário externo se tornou menos favorável. Bancos centrais de principais economias expressaram necessidade de cautela anti-persistência da inflação, né? Então, o Banco Central aí vindo com um tom bem dovish para essa reunião do Copom, né? O BOVA11, pessoal, exatamente a mesma leitura. O IFNC bateu na LTB, sentiu, voltou nas médias. Por enquanto, só esperar. O Materiais Básicos fez uma pequena correção no gráfico de 60 minutos. Veio na média de 20 períodos no gráfico de 60. Vale frisar que vem fazendo essa correção bonitinho, tá? E por aqui, sentiu, beleza? Para baixo, mira nas médias. Small Cap, não. Aqui não acionou aquele PC de venda e acelerou, e acelerou com volume, tá? Para cima está mirando lá na LTB. O dólar futuro caiu e caiu grande. Caiu grande. Quem acompanhou ontem o fechamento diário. Lembra a explicação que eu dei sobre o gráfico de 30 minutos, o pivô abaixo da média de 200 e tal. E hoje, gringo, passou o dia vendido em mais de 3 bilhões de reais, né? E isso aí trouxe o dólar para baixo e trouxe bonito, veio buscar a média de 72 aqui no gráfico diário. Mais abaixo, a gente tem LTA, que serve como suporte. Belo movimento do dólar, belo movimento do dólar, né? E o índice futuro também fechou de ladinho ali, nada demais. Agora, taxa de juros. Pessoal, a taxa de juros fechou em baixa. É bem provável que amanhã a gente tenha gap de alta no DI, tá? Respondendo a esse movimento da ata do Copom aí, né? Do comunicado do Copom referente à taxa de juros. Então, muita atenção para amanhã a abertura da curva de juros. As Blue Chips, Ambev, acionou o 9,3 de venda e para baixo. Está mirando a região do 15,60 e o 15,30. B3 e SA3 ficou de lado, nada para fazer. Banco do Brasil fez uma correção. Tem o 9,2 de compra ali, se rompeu a máxima de hoje e amanhã. Volume muito pequeno hoje. Bradesco, também volume pequeno. Está ali nas médias. Vamos ver se amanhã consegue trabalhar para cima de 21,20, né? Intermedic. Intermedic, ontem já tinha acionado o 9,3 de venda e está seguindo. Itaúsa, para baixo, segue olhando lá para os 9,47. Para cima tem que romper 10,11. Itaú, mercado veio buscar as médias. Já trabalha abaixo das médias ali no gráfico de 60 minutos. E, por enquanto, está fazendo somente um repique para voltar ao movimento baixista. JBS tem um 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. Magazine Luiza, ontem eu falei do 9,3 de venda. Hoje o papel me cai quase 12% no seu pior momento. E boa, né, pessoal? Mirando aí 6,45. Natura, Natura, nada para fazer. Petrobras, candle complicado numa região complicada. Parede alta do canal de alta, longe da média. Comprador vai estar com stop abaixo dessa mínima de hoje amanhã. Então, muita atenção amanhã se o mercado resolve perder essa mínima de hoje. Muita atenção, tá? E FR está sobrecomprada. Então, bastante atenção nesse movimento de Petrobras. Vale 3, deu aquela venda de risco ao perder a mínima de ontem. E para baixo, mira nas médias. E WEG, ontem deixou aquele 9,1. Hoje acelerou forte. Gringo entrou comprando com vontade. Veio bater na média móvel de 200 períodos. Na média móvel de 72 está logo acima. E no gráfico de 60, bateu no alvo de 200 de fibo, tá? Pessoal, você que ainda não faz parte do grupo no alvo, convido você para participar, tá? Aqui no grupo, ó. Do jeito que eu falei aqui para vocês das notícias, já passei lá para o pessoal. Faça análise de swing trade aqui no grupo de swing trade. E nós temos o grupo de day trade, que é onde a gente faz as operações de day trade em índice, dólar, ações. Na parte da manhã. Hoje tivemos, ontem e hoje foram pregões bem difíceis. Hoje finalizamos aí com 7 acertos e 6 erros. 54% de acerto. Um dia bem complexo, mas conseguimos finalizar mais um dia no positivo, né? Então, para você que ainda não participa, entra em contato. Venha fazer parte do time. Tenho convicção que você vai gostar bastante do que eu entrego ali para a galera. Beleza? Então é isso daí. Vamos só ver rapidamente aqui quem foram os ativos que mais subiu e mais caiu no dia. Ativo que mais caiu, Magazine, seguida por Prio3 e Get11. Na outra ponta, CVC B3, Gol, Azul também por ali. Os ativos atrelados ao dólar, né? A CVC foi lá romper a LTB, volume bizarro. Se romper esse movimento de hoje aí amanhã, romper a máxima de hoje, tem espaço para ir buscar os 18. Assim como a Gol rompeu essa cunha descendente aí, tá? Esse padrão é um padrão de reversão. E esse ativo agora para cima. Vou falar para vocês que ele está mirando aonde? 20 e 20, tá? Então bonito o movimento aí de Gol 4, tá bom? E nas Small Caps, os ativos que mais subiram? Sequoia subiu e subiu grande, grande mesmo. Rompeu a resistência, rompeu a LTB e saiu patrolando tudo. Para cima está mirando lá no topo anterior na região do 15 e 15. STBP3 também subiu forte 12%, já trabalhava em um canal de alto. Para cima mirando as médias e nos fundos anteriores. E na outra ponta, os ativos que mais caíram, 3R Petroleum. Ativo está trabalhando de lado aqui, vem trabalhando o movimento descendente. Fez um pivô de alta lá em cima. Teve esse outro pivô aqui, veio buscar o alvo, corrigiu na cabeça do pivô no 3230, voltou a cair. Por enquanto o movimento baixista segue, beleza? Então é isso daí, um forte abraço a todos, quem com Deus, excelente final de dia para todos. Fiquem com Deus, convido você para entrar no grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Entre em contato lá pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp. E vamos que vamos, beleza? Um forte abraço a todos, quem com Deus, valeu!